Boa noite! A grande onda do momento, sem sombra de dúvida, é cuidar da saúde e do bem-estar. E essa necessidade tem feito com que muitas pessoas busquem todos os dias novas alternativas e formas para mudar o estilo de vida. Mais do que cuidar da saúde, a adoção de hábitos saudáveis faz de nós verdadeiros apaixonados pela vida. Ser feliz e saudável é uma conquista diária, pois todos nós desejamos viver mais e melhor. Para visualizar um futuro melhor e mais saudável, esse é o momento de começar a agir para transformar a nossa vida e mudar a nossa história. Está na hora de pararmos de inventar desculpas e fazer algo para melhorar nossos hábitos de vida. A palavra saúde e seu significado devem fazer parte da nossa vida diária.